Que preço de aniversário é esse, hein? Caraca! Milhares de vales compras pra você. A cada duzentos reais em compras, você raspou, achou, ganhou. Caraca, moleque! Que festa que é isso? Tem até vale e compra. Vem aproveitar. No app, no site, na loja. Vem cá! Vem pro Prezunic economizar. Que festa que é isso? Caraca, moleque! Na loja ou no clique, aniversário Prezunic. Caraca, moleque!